Puxa uma sobra ali, puxar uma sobra boa aí, puxar, isso. É o espaço de eu jogar aqui por cima, até chegar lá. Pessoal, como muitos de vocês aí já me pediram pra comprar uma GoPro, colocar no capacete, pra ter uma melhor qualidade de imagem. E eu pensando bem, eu resolvi fazer uma vaquinha, né, uma vaquinha aí online, pra que possa arrecadar esse valor e a gente atingir essa meta aí rapidinho. Com a ajuda de vocês a gente consegue. Tá aí, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, o link da vaquinha. E também lá no meu Instagram, que é o arroba Pedro Telecom. Na bio do Instagram vai tá lá o link. Aqui é a cantoneira já, já puxei aqui uma sobrazinha. Bom que dá pra andar aqui, ó. Até chegar ali, onde vai ser o roteador. Agora o roteador lá da outra empresa, de uma antena só. Vou caminhar aqui, ó. Acabei de colocar aqui já. Agora eu vou... Vou ali. Vou colocar aqui agora na cantoneira. E levar lá pro posto. Outro cabo, tem uma emenda bem aqui que eu li, ó. Pronto, ó. Tá aqui já o cabo. Cabo novo. Coloquei aqui o esticador. Aqui um esticador desse, ó. Da internet da casa do outro ali. E o outro é dessa casa aqui mesmo. Que eu tô instalando. Agora eu vou lá pra... Pra o posto agora. Pronto, ó. 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 Pronto, tá aqui o cabo já. Só pegar um esticador que eu tenho aqui já. Esticador já marri ali. Sinalizei. Bora, ó. Pegar só o RJ. E o alicate. O cabo tá aqui por cima já dá, filho. Vou puxar mais aí. Oi. 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 Tem, tem. Pronto, ó. Tá aqui já. Esticado já. Só passar pra dentro da caixa agora. Cortar um tamanho bom e passar na caixa agora. Show de bola. Segundo cliente já. Tá aqui dentro, ó. Já tá aqui dentro. Olha, essa torrezinha que tem ali, ó. É uma torre de uma rádio. A rádio Tapera FM. Do Mano Martins. Ele tem um canal no YouTube também. Mano Martins aí. Tapera FM. Olha a torrezinha que chega o link da outra empresa. Tá num poste, né? Colocou num poste. Antes era nessa torre aqui, mas como a torre tava correndo risco de cair, eles diminuíram o tamanho da torre, né? E eles colocaram o equipamento deles lá, separado agora. O cabo já tá no jeito aqui já. Agora é só chamar na grande. Pronto, ó. Conectado aí já. Marre aqui de arame. Aí, ó. Já pedi instalação aí na Casa do Queijo. 100 MB. Como aí é muito movimento, já dá pra colocar o fatiador da Huawei. Pra aguentar o tranco. Pronto. Pronto. Tá aqui o roteador já. Felipe, eu acho que já configurou. Tá aqui em cima. Pronto. 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 Já tá instalado. O Felipe tá fazendo só um cabo aqui pra conectar na TV. Pra ficar conectado via cabo. Saindo aqui, eu vou instalar ali na Casa do Queijo. Tá. agora a instalação é na casa do queijo ali. Vou deixar a escala ali mesmo, no ponto, vou usar atravessar ali na pista de um post pro outro e depois segue lá pra dentro. Lá eu já vou colocar o roteador da HAL que lá a demanda é maior, 100 MB, aí vai ficar top, uma coisa boa. Aqui a gente vai ver onde vai ficar o outro, o roteador, né? O outro fica bem aqui, ó, onde tá ali a TV em cima. Já tem de tudo aqui. O roteador fica bem aqui, o outro, tô vendo que chega por ali o cabo. Eles já tem a rede interna aí, pelo que eu tô vendo. Então tá show. O outro fica aqui já, onde vai subir ali, ó. O doutor Felipe vai subindo com o cabo aqui já. Ele vai conseguir ir até ali mais ou menos, que é pra jogar lá. De lá a gente sobe assim com ele. Pode jogar até passar assim junto com aquele das câmeras lá, atravessando, ó. Fica mais bonito, né, no caso. Tá, vou ir pra lá agora. Aí, su. Aqui, ó, a gente vai subir por ele como aqui, ó. Até chegar lá. Então tá o roteador. Esse aqui é o que não existe. É. Dá iluminação aqui, ó. Não puxa muito não, aí. Deixa uma sobradinha pequena, mas deixa. Caso precisar. Já coroa ali já, a gente vai sair por ali, ó. Até subir pro posto. Ixi, arredemoinho. Colocou um coração ali. Já vou puxar pra ali pra cima agora. Colocar bem alto ali. Pra atravessar aqui, ó. Passa muito caminhão, ó. Muito, muito mesmo. É muito bom pra fazer a sinalização aqui, pro pessoal ficar atento. Pra escada maior, lá, pra ficar bem mais alto. Esperar, eu peço o carro pra sair pra me atravessar aqui. Vou levantar logo esse carro aqui. Puxar ele aí pra desembolar nessas bolinhas aí. Assim, ó. Já acorei aqui já. Dei uma volta agora. Subi aqui bem pra cima, ó. Fica bem alto. Vou atravessar pro outro posto agora. O posto que tá a caixa. Vou até amarrar uma ponta do arame aqui, ó. Pra não do esticador soltar. Amarrar ali. Tá amarrado já, ó. Amarrei ali. Ele não solta fácil não aqui. Prontinho. Agora eu vou descer. Atravessar ali agora. Esperar aqui essa moto atravessar. E esse caminhão aqui. Esperar. Agora é só atravessar agora o cabo. Vou lá pra atravessar com ele. Já tirou uma quantidade boa só pra atravessar. Eu acho que tem. Vou olhar. Isso aí quando você puxar ele vai se esticando. Como eu vou puxando ele aqui. É, tu pode soltando também depois. Pra não ficar tanto. Que vai sobrar, né? Que nem muito. Olha aí. Pronto, ó. Agora eu vou me ajeitar aqui. Primeiro eu vou colocar o esticador pra não colocar o cabo em algum lugar aqui qualquer. Até eu me arrumar aqui e colocar o talabate. Lá, ó. Instalaçãozinha aqui na casa do queijo, ó. Casa do queijo ali, mais uma. O peidão botou os cones aí, ó. Tudo certinho, os cones. O homem tá ali instalando aí, ó. O homem tá instalando aí, ó. Né? Instalaçãozinha padrão. Bota os cones, tudo certinho, né? Porque tem uma passagem... O cabo passa aqui em cima, ó. Tá vendo? E vai pra casa do queijo. Aí essa passagem aqui é muito movimentada, como vocês podem ver. Tá bom? Trabalho padrão. Pronto, ó. Coloquei o talabate já. Tancurei aqui de qualquer jeito, mas eu vou colocar um arame de espinax aqui pra ficar mais alto, ó. Que assim, ó. Não tão alto igual os outros aí, ó. Colocaram até no... Na parte da energia. Acho que eu quero deixar aqui assim mesmo, ó. Só aqui mesmo. Já é o suficiente. E deixando bem esticado, já é o suficiente. Filipe Fulhar já passar aquele cabo lá pra perto do roteador. Aqui, ó. Tá bem esticadinho, ó. Lugar alto. Tá aqui o arame de espinal, ó. Tá aqui tudo certo. Já desce ele por aqui, ó. Descendo por aqui. Agora até chegar na caixa aqui, ó. Cheio de bola. Escolha aí, sinalizando, ó. Fica bem mais seguro, ó. Passar a ponta aqui pra dentro da caixa. Já é o segundo cliente nessa caixa aqui, já. Já tem mais outro pra instalar lá em cima. Antes do almoço. Aí, ó. Show de bola. Já fiz aqui o conector. Só conectar na caixa. Fechar ela aqui e descer. Show. Show de bola. Colocado já. Agora eu vou... Fazer a parte lá de dentro. Aqui já tá no grau. Show. Show de bola. Show de bola. Vamos lá. Aí, o bicho que eu vou colocar aí, barral aí, aí é topado. Aí, ó. Aí, o Felipe já tá passando aí, ó. Quase terminando. Tem. É, é. Aqui é um lugar bom, viu? Bom topado. Tomar café da manhã, comer um cuscuz, comer um queijo, show de bola. Arrumando aí pra ficar mais bonitinho o cabo. Descer ele junto. Passar um filhos ao lado. Aqui, ó. Uma one e três lances. Dá certinho a quantidade que tem aqui no roteador ali. Aqui, ó. O teste é nosso. Mas o plano do cliente vai ser 100 MB. Mas, ó, pela velocidade que chega, dá pra atender até mais. Mas a gente, por segurança, a gente colocou só 100 MB, né? No máximo. O teste é com a velocidade do plano dele. Show de bola. O teste é com a velocidade do plano dele. O teste é com a velocidade do plano dele. É, ó. O teste é com a velocidade do plano dele. É, ó. O teste é com a velocidade do plano. E aí a instalação de agora é mais um aqui no povoado hoje já foi feito três instalação né agora vamos ver impressa aqui essa casa branca aqui puxa pra cá temos uma caixa em baixo resposta aqui é o cabo agora a colocar os indicadores preparando é bom por cima tem que ir lá por cima lá é isso também o caixão não só fica lá o local local onde vai ficar mais ou menos o roteador vai ficar uma parede aqui acima da porta de entrada só tinha tomada lá em cima prontinho uma curada aqui já aí é pra ali Aí, ó Acorado já Aqui desce e aqui vai Prossegui Levar pra lá agora Pra caixa Cheguei aqui já no outro poste Poste da caixa Pronto Aqui, ó Acorei já aqui em cima Já tá passada ali, ó Só descer com ela aqui Por aqui, ó Pelo cantinho de trás Aqui, ó Já fiz o conector Já tá passada aqui pra dentro Conectar aqui Aqui em cima já tá pulsando, ó Por causa daqui tem uma cliente lá do outro lado Lá embaixo Tem uma cliente Show de bola, rapaz Bora Prontinho Aqui no poste tá instalado já Agora eu vou lá pra dentro Porque essa instalação aqui é mais rápida Instalação no UTP É rapidinho Só fazer lá dentro Mais rápido Deixa eu fazer o conector agora Vai ficar bem aqui o roteador Fazer um cabo também pra TV ali Aqui eu vou pedir pra Felipe Olha, já deu a rede Ele puxar lá em cima É que ele vai subir Parece que vai subir ali Puxar mais esse Pra Ficar mais boniquinho E aí Ah, que finalizaba. E aí